Eu acho que quando a gente fala de carro, acho que eu... É, não só carro, né? A evolução do transporte como um todo. Então, acho que talvez o próximo passo que é a maior discussão são carros autônomos. Então, que a gente já tem bastante... Que é o lance do Tesla. Tesla e outros, você já tem bastante gente trabalhando nisso. Como eu falei, todo ano ele promete que vai estar 100% autônomo. Porque essa pessoa não entende o seguinte, quando você fala de carro autônomo, nós temos cinco níveis. Seis, na verdade, se contar o zero, que é zero autônomo. Cinco níveis. Nível um é o que a gente tem aqui pra caramba no Brasil. Que é, bota na velocidade lá e ele fica na velocidade. É algum tipo de autonomia muito besta. Ou, por exemplo, o carro que a estaciona. Já tem no Brasil vários aqui. Você para o carro, ele estaciona. Ele faz a leitura da vaga e vai lá e estaciona. Isso é nível um. Nível cinco é um carro que nem pode ter direção. O ser humano não pode influenciar. O carro é 100% autônomo. O nível quatro é o carro também 100% autônomo, mas ele ainda tem a direção. Para uma eventual... Sim. Modo manual. É, um modo de emergência, digamos assim. Tipo no Eu Roubou. É, entendeu? Então, esse é o nível quatro. O Tesla é nível dois. Então, quando ele fala vai virar nível cinco em um ano, tem uma grama para comer aí. Que ele fala todo ano. E ele não comeu essa grama. E é muito mais difícil do que parece. Ele mesmo já falou isso algumas vezes. Ah, a gente foi surpreendido. É mais difícil do que a gente imaginava. Mais difícil do que a gente gostaria. Então, tem um chão aí. Até porque são muitas variáveis no caminho. Exatamente. E você ainda tem muitas pessoas de renome dizendo que não acreditam que a gente vai ser capaz de chegar no nível cinco. Com o tipo de tecnologia e mecânica que a gente usa hoje. E eu acredito que vamos. O modo terrestre é mais difícil, né? Agora, se fosse o modo aéreo... Ele é mais fácil em um monte de aspectos. Tanto é que os aviões já são, de certa forma, autônomos há muito tempo. Mas você traz outras questões também, né? Imagina o Tesla que você coloca onde você quer chegar. Ele só sobe e vai e desce no lugar. Quer dizer, você elimina todas as variáveis no meio do caminho. Do ponto de vista da autonomia, você é mais fácil. Só que você traz outras complicações. Como é que faz o carro voar? Como é que faz ele? Que é a tecnologia do drone, né? Que eu imagino. E como trazer isso para as leis também, né? Que vão existir no céu para regular o tráfego dos carros. Imagina quando você começa a multiplicar isso, o tanto de acidente aéreo que você começa. Então, por isso que eu acho que assim, quando a gente fala de carro autônomo voando... Não importa se a gente está falando daqui 100 anos, 200 anos, tá? Mas eu imagino que muito provavelmente a cidade só vão liberar isso quando virar 5. Quando for 100% autônomo. Sim. Entendeu? Até porque ele vai ter algum tipo de sistema que ele... Porque não dá para você ter... Que ele possa conseguir evitar colisão, né? Um avião que... É. Entendeu? Pô, mas e um carro é difícil de controlar. Mas se fosse, sei lá, um hoverboard, que nem do... Não esses de shopping, essas paradas assim, mas que a galera já tem, né? Que anda aí no Ibirapuera e tudo mais. Esse de rodinha. Mas falando do hoverboard, tipo, no esquema de volta para o futuro. Que seria o skate voador. Será que isso já existe? Eu sei que a galera está fazendo esses testes. Não sei se é com magnetismo, uma parada assim. Magnetismo não rola, cara. Não rola, né? A infraestrutura que você tem que ter de... Você tem que ter uma base. De base de imã é muito complicada. Né? É. E você não vai ter tanta eficiência, entendeu? A nossa tecnologia está evoluindo o suficiente para ter eficiência nisso. Você tem já muito veículo que anda assim que são trem, cara. Tem muito trem que já flutua. É. Entendeu? Verdade. Mas é outra tecnologia muito mais controlada. Uma coisa é você trabalhar um trilho, outra coisa é você trabalhar o asfalto inteiro da rua, entendeu? Mas e se fosse, tipo, realmente o skate voador mesmo, que andasse sobre as casas? Mas qual a vantagem? Qual a vantagem? Você é cool. É do caralho. Não, seria da hora pra caramba. Mas tirando isso, como que seria a vantagem? Diferente do carro voador, você poderia parar a hora que você quiser, você desce na calçada. Evitar trânsito. Você não tem trânsito, é mais difícil de bater, é mais estreito, você não tem problema de estacionar. Mas a hora que os carros forem 100%, vamos brincar pro futuro. A hora que todos os carros forem 100% autônomos, a gente vai ter que refazer a cidade, cara. Sim. Por que você precisa de estacionamento? Entendeu? Ou por que o carro precisa estacionar? Sim. Qual vai ser a função das ruas? Qual a função da rua? É. Será que você precisa de um carro? Algumas discussões a gente já tá tendo de alguma maneira ou outra, né? Então, o fato dele tá, sei lá, 10 centímetros, 20, 30, acima do solo, não muda nada, entendeu? Teria que ser muito acima do solo pra fazer algum tipo de sentido. É, ele vai ser assim, ah, ele pode subir em cima da calçada. Cara, já tem Omniwheel, né? Essas rodas que você tem, que você anda em qualquer direção, já daria pra fazer, entendeu? Tchau, 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 tchau Obrigado.